Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje a respeito da poesia de Joaquim de Souza Andrade. O Sousandrade, que pertence à segunda geração romântica, aquela de Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, influenciada pelo baironismo, pela temática da melancolia, do tédio, do pessimismo e ainda pela apologia da vida boêmia e do sentimento erótico amoroso, inclusive com viés incestuoso. O Lorde Byron teria tido uma aventura amorosa com a sua meia-irmã. E o próprio Álvares de Azevedo escreveu vários poemas dedicados à irmã em que nós podemos fazer uma leitura erótica. Embora, segundo Haroldo de Campos me disse, numa das vezes que eu o visitei, o Álvares de Azevedo gostava de outra coisa. Segundo Haroldo, ele costumava usar os vestidos da irmã, passar maquiagem e dar em cima dos namorados da irmã. Então, os poemas que ele dedica para ela podem ser uma ficção literária, já que, segundo Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. E, sendo o Byron o grande modelo literário de Álvares de Azevedo, talvez essa insinuação incestuosa fosse um artifício literário. Bem, a harpa selvagem de Sousandrade, no entanto, insurgiu-se contra a lágrima escrita de Diário Sentimental e a retórica de oradores de província, prenunciando o modernismo de 1922. O poeta maranhense fraturou a linguagem discursiva linear com versos elípticos, sintéticos, plenos da invenção léxica e sintática. Ele colocou, em primeiro plano, a função poética da linguagem, segundo Jacobson, deslocando a função emotiva como o vórtex da criação estética. A ousadia valeu ao poeta da Ilha de São Luís a acusação de obscuro e mesmo de insano. O caso recorda o de Hölderlin, em especial na sua última fase, a dos poemas da loucura. Essa incompreensão se deve, em parte, ao fato de que os críticos não dispunham, na época, da informação necessária para avaliar os procedimentos usados pelo poeta. Ou seja, a sua prática textual era mais avançada do que a teoria literária vigente. Aquela de José Veríssimo e Silvio Romero, por exemplo, que desconheciam conceitos que seriam elaborados um século mais tarde pelos estruturalistas franceses, muito mais úteis para a leitura e interpretação de poetas inventivos do que a crítica subjetiva, impressionista, baseada na biografia do poeta, ou ainda em seu contexto histórico e social. Claro que uma análise formal da obra de um poeta não impede o crítico de também fazer comentários relevantes a respeito da biografia e do contexto histórico. As três coisas se completam, embora a ênfase no trabalho estético, no trabalho de linguagem seja o mais importante. A falta de sintonia entre uma arte que pronunciava o século XX e uma abordagem crítica que já apresentava os primeiros sinais de Mofo levou a equívocos como o de Silvio Romero, por exemplo. O polêmico crítico condenou ao limbo o corpus poemático Sousandradino e também as memórias póstumas de Brascubas, de Machado de Assis, e as inventivas traduções de Homero por um outro maranhense, Odorico Mendes, revelando uma incapacidade para ver com olhos livres só comparável à de Saint-Sainte-Beuve, que colocou de quarentena as flores do mal, de Baudelaire, e Madame Bovary, de Flaubert, por considerá-las imorais. O exílio artístico a que foi condenado o poeta maranhense perdurou até a segunda metade do século XX, quando teve início sua reabilitação, graças aos esforços de Augusto e Haroldo de Campos, que publicaram uma antologia de seus textos, acompanhada de agudos ensaios críticos, A Revisão de Sousandrade. É preciso citar também Edgar Cavalheiro, autor de O Antropófago do Romantismo, em que faz uma aproximação entre Sousandrade e Oswald de Andrade. E Luiz Costa Lima, o arqueólogo dos textos sousandradinos, que descobriu para nós A Arpa de Ouro, um livro formado por fragmentos poéticos. Hoje em dia, poucos sabem quem foi Silvio Romero. Não é marca de automóvel, mas o lugar do poeta em nossa história literária começa a ser devidamente considerado. Para Fausto Cunha, por exemplo, ele é o único romântico brasileiro de importância internacional. Ele não foi poeta menor, como pensava Antônio Cândido, nem autor de uma obra excêntrica ou falhada, mas um inventor comparável a Hopkins, Novales e Arnold Hulse. Não pretendemos, aqui, enfocar o conjunto da obra Sousandrade. Apesar de suas primeiras produções, como Arpas Selvagens, Eólia e Novo Éden, prefigurarem a ousada arquitetura desenvolvida em sua maturidade artística, o que nos interessa, sobretudo, é o poema longo O Guê Zerrante, sua obra central em que atingiu o ápice de sua sensata sandice. O Guê Zerrante é um poema longo em treze cantos, redigido ao longo de trinta anos, entre 1854 e 1884. Seu tema básico é a jornada do Guê Zerrante, jovem que deve ser sacrificado a Boxica, o deus do sol, conforme a antiga tradição dos índios muiscas da Colômbia. O espaço cênico dessa peregrinação é dinâmico. Vai dos Andes à floresta amazônica, da Venezuela à Europa, da África ao Maranhão, culminando na chegada à Wall Street nova-iorquina, meca da especulação financeira e do nascente império americano. Ao longo de sua perambulação, rumo à metrópole ianque, o Guê Zerrante revela a nós, em fleches metonímicos, os esplendores e misérias do novo continente. A dimensão temporal no poema é sincrônico, mesclando o passado mítico, a era colonial e o século das maquinarias, numa espécie de não-tempo. Essa síntese de eventos simultâneos e analógicos é uma ruptura com a ideia linear de tempo histórico na sequência narrativa. E sinaliza a dimensão do tempo poético ou destempo que não reconhece limitações e espaço-temporais. Os personagens e referências simbólicas desse épico em comum são mitológicos como telos, tchelos, lendários, manco capaque, mama oclo, históricos, pizarro, hot shield e literários, enés, odisseus, apontando, talvez, para o fato de que toda realidade é uma convenção ou construção mental e que o texto é um mundo em si, com sua própria ontologia. ontologia é um estudo que diz respeito ao ser. Desse modo, cada texto exige uma estratégia de leitura particular, de acordo com as coordenadas de sua lógica estrutural e linguística. O canto dez do Guesa, batizado de o inferno de Wall Street, é o paradigma por excelência dessa desconstrução do tempo. Nessa farsa carnavalesca ou mascarada que recorda a noite de Valpurgues do Fausto de Goethe, como notou Haroldo de Campos, desfilam de modo alegórico entre os pregões da Bolsa de Valores, Dom Pedro II, Jesus, Dante, Orfeu, além de sacerdotes incas, corretores de estradas de ferro, políticos corruptos, entre outros, num verdadeiro pandemônio. Um bom exemplo dessa estética circense é o fragmento 106 do canto 10 que diz assim procissão internacional, povo de Israel, orangianos, fenianos, budas, mórmons, comunistas, nihilistas, farricocos, hailhold strikers, all brokers, all jobbers, all saints, all devils, lanternas, música, sensação, repórteres, passa em Londres o assassino da rainha e em Paris, ló, o fugitivo de Sodoma. No espírito santo de escravos há somente um imperador, no dos livres, verso, reverso, é tudo coroado senhor, sendo que esse poema é construído de maneira geométrica, né, assim como boa parte do Guesa, com uma disposição centralizada do texto na página. O Guesa errante é um poema dialogado, polifônico, no sentido de Dostoiévski, com várias vozes, em que essas vozes funcionam como máscaras dramáticas, ou personi, recorda também o teatro poético sonhado por Malarmé, voltado à imaginação do leitor, que monta ele mesmo as coisas. Nesse monólogo há muitas vozes, como Alan Peit escreveu a respeito dos cantos de Pound, o autor mescla a linguagem coloquial irônica e referências a fatos cotidianos extraídos dos jornais a uma série de citações enciclopédicas próprias de um erudito. E, numa pagelança idiomática, mistura termos de várias línguas, o tupi, quixua, grego, latim, italiano e outras filhas de Babel, numa macarronada que é, talvez, uma metáfora da incomunicável solidão do homem moderno. Sousandrade viveu numa era mutante que presenciou a invenção do telefone por Grambel, da lâmpada elétrica por Edson, do automóvel por Ford, logo seria a vez do avião, graças ao brasileiro Santos Dumont. A poesia desse bardo futurista, Havan La Lettre, é o retrato irreverente do século da máquina, da técnica, da velocidade, de um mundo feito à imagem e semelhança do modo de produção industrial, que tem na bolsa de valores a sua bússola e seu órgão pulmonar e também o seu ridículo touro dourado colocado em frente ao Bovespa de São Paulo. Muito bem. Vamos ler os primeiros fragmentos do canto 10 do Guedes, o inferno de Wall Street. Primeiro, o Guesa, tendo atravessado as Antilhas, cresce livre dos cheques e penetra em New York Stock Exchange, a voz dos desertos. Orfeu, Dante, Enéas, ao inferno desceram. O Inca há de subir. Nem Ogni esperança la siate que entrate Swedenborg a mundo por vir. Interessante nesse primeiro fragmento que ele vai alinhando personagens literários que desceram ao inferno, como Orfeu, que foi em busca de Eurídice, Dante, que viajou pelo inferno, purgatório e paraíso para cumprir uma missão divina, e Enéas que desceu ao inferno para fazer uma consulta ao seu pai. Agora, enquanto esses personagens desceram o inferno, o Inca há de subir. Isso porque ele sai da Colômbia e vai até os Estados Unidos da América. E há uma frase irônica aqui, Swedenborg a mundo por vir, sendo Swedenborg um místico sueco que influenciou muito William Blake, Charles Baudelaire e os poetas simbolistas. Continuando. Dois, cheques surgindo risonhos e disfarçados em Hayhold Managers, Stockjobbers, Pimp Brokers, etc, etc, apregoando Harlem, Erie, Central, Pensilvânia, Milhão, Cem Milhões, Mil Milhões, Young, Grant, Jackson, Atkinson, Vanderbeats, Jay Gold, Anões. Muito interessante nós compararmos este poema de Sousandrade com outros poemas escritos, por exemplo, por Fagundes Varela, por Gonçalves Dias, por Álvares de Azevedo. No máximo, nós encontramos nesses românticos um sentimento abolicionista e republicano. A intelectualidade burguesa mais progressista da época comungava esse duplo ideal da república e a ideia do trabalho livre. Sousandrade foi muito mais radical. Ele visitou os Estados Unidos, provavelmente esteve na Bolsa de Valores, faz aqui um retrato sarcástico de toda essa confusão, de todos esses ruídos na Bolsa e questiona diretamente o capitalismo financeiro e o próprio imperialismo na época exercido sobretudo pela Inglaterra. Temas que os poetas brasileiros só irão descobrir nas primeiras décadas do século XX. Ele foi radical não apenas na forma literária, mas também no sentido dos seus poemas em que podemos entrever algum tipo de socialismo tópico. Bem, esse poema estranho que permaneceu inacabado é uma odisseia da função poética. O poeta usa recursos formais próprios da escritura barroca, como ocultismo, léxico e sintático, hipérbatos, metáforas requintadas e antecipa procedimentos da poesia de vanguarda do século passado. Sousandrade cria imagens ou ideias coisas compostas pela aglutinação de termos, aplicando o princípio do contraponto à microestética do poema. Por exemplo, nessas palavras montagem fênix corvo, seio céu, azuis luzentes velas. As montagens verbais do poeta recordam o princípio do ideograma, justa posição de signos, estudado por Fenolosa, e também as experiências de colagem na pintura cubista e as palavras valise de Lewis Carroll e James Joyce. Sousandrade disse certa vez, ouvi dizer, já por duas vezes, que o Gesa será lido cinquenta anos depois. Entristeci, decepção de quem escreve cinquenta anos antes. Na verdade, o poema começou a ser lido e estudado cem anos depois de ser escrito e até os dias de hoje ainda não foi devidamente absorvido. Ao longo da obra de Sousandrade encontramos metáforas sintáticas como espuma vida, lágrimas pantera, dor humanidade, conjugações verbais neológicas como flor chameja, terra inundam, fóssil petrifique, substantivos transformados em verbos, como, por exemplo, ondam montanhas e anagramas como mima exojaíra, que lendo de maneira anagramática dá a seguinte frase, Maria José Amin, antecipando experiências feitas posteriormente pelo poeta em sua última obra, Arpa de Ouro, nada mais distante da vertente sentimental ingênua de nosso romantismo, influenciado por Misset e Lamartine, e cultuado por mocinhas entediadas e bachareis tuberculosos. Dentre as figuras de linguagem usadas no conjunto da obra, encontramos entre outras a onomatopeia, a sibilação, a sinalefa, a paraquese, a apócope, entre muitas outras. Com esse arsenal linguístico, só comparável ao de um gôngora ou de um malarmé, Sousandra de cunhou versos da insólita beleza, como espectros espectadores que surgiam vindo ao espetáculo horríveis de Palor. O Newton conseguiu entrar na aula? Conseguiu. Ótimo. Prosseguindo. E ainda outras construções insólitas. O sol ao pôr do sol, triste soslai, torna-te ao leito, utalá, eleura, eleura, onde toquei, champanhe, flor, copos, cristal, diamantes. É berra, sapo, boi, na cor, rente. Vale a pena destacar ainda o imagismo, por vezes próximo à estética do Raikai. Vede a tremente ondulação das malhas luminosas. Num relâmpago, o tigre atrás da corça. Apenas este verso, num relâmpago, o tigre atrás da corça, já vale um Raikai. Quanto à configuração sonora, o Guesa é formado por versos decassílabos, divididos em quartetos, que seguem duas sequências de rimas, A, B, A, B e A, B, B, A. É impossível não notar, nessa ética da palavra, os acordes helenizantes, que revelam a presença de Homero. Também a influência de Dante e Goethe. Por exemplo, nestes versos. Eia, imaginação divina. Os andes vulcânicos elevam cumes calvos, circundados de gelos, mudos, alvos, nuvens flutuando. Há diferença do poeta grego, porém, Sousandrade situa seu herói, não numa esfera onírica, sujeita às veleidades dos deuses, mas numa nova Babilônia, em que o capital operou a desencantação do mundo, elevando o mercado à condição de deidade única e inquestionável. No canto 10, do Guesa, e também no canto 2, batizado de Tatu Turema, o poeta inseriu sequências de curtas peças satíricas, similares a epigramas e limericks. São estrofes, em geral, de cinco versos, com metros desiguais, e as rimas distribuídas na ordem ABC-CB. Esse tipo de composição foi bastante comum entre os poetas elizabetianos do século XVI, como Shakespeare e Ben Johnson, e encontra-se também no livro de poemas infantis, Mamãe Ganso. O poeta incorporou a essas estrofes escarninhas os recursos tipográficos da imprensa, itálicos, versaletes, caixa alta, duplos travessões, etc., em versos elípticos e sintéticos, como chamadas da capa de um jornal diário, como neste poema. Em Sing Sing, que é uma prisão americana. Risadas e raposas bêbadas. Cantos de loucos na prisão. Dez horas da noite, o açoite. Dia alto, safado, o carão. É justamente aqui que se revela a notável semelhança entre o ghesa de Sousandrade e os cantos de Pound, não apenas pela visada crítica, mas também pela adoção de uma estrutura ideogrâmica e fragmentária. A estrutura musical desta sessão do poema, por sua vez, funda-se na técnica de aglutinação e montagem de diferentes elementos, de modo contrapontístico, que inspirou a ópera O Inferno de Wall Street, do compositor paulista Lívio Tragtenberg. Se vocês procurarem no YouTube, talvez vocês encontrem alguma gravação dessa ópera. E começou a circular nas vias respiratórias da cultura popular a partir dos anos 60, desde que Caetano Veloso musicou versos do poeta maranhense na canção Gilberto Misterioso, que tem um verso que diz assim, Gil engendrem Gil Roussinol, que é do LP Araçá Azul, o mais radical de Caetano. Nos anos 80, o compositor baiano voltou a homenagear o poeta de São Luís na canção Ele Me Deu Um Beijo Na Boca, do disco Cores e Nomes, em que há um verso que diz Toca de Raposa Bêbada, que é uma incorporação intertextual de um verso de Sousandre. Apesar da extrema musicalidade dos versos do Gheza, que propicia o diálogo criativo com a canção popular, Sousandre foi até as fronteiras da sonoridade e do sentido, aproximando-se do bruitismo ou orgias de barulho do futurista italiano Luigi Roussolo, em que não há melodia, harmonia, ritmo, mas toda sorte de sons produzidos, não necessariamente por instrumentos, mas por qualquer forma de objetos do mundo industrial. O final do inferno recorda a fala onseira de Guimarães Rosa em Meu Tio Oia Oaretê e a dissolução da linguagem anunciada no canto oitavo do Altaçor de Rui Dobro. Por exemplo, no fragmento 176, que diz assim, Magnético Rando Organ, ringue dursos, sentenciando a pena última, o arquiteto da Farsália, odisseu fantasma nas chamas dos incêndios d'Albion, beer, beer, é beer, berry, beer, beer, mamá, mamá, mamão, beer, 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 pegasus, parnasus, mamá, mamá, mamão. Isso foi escrito no século XIX. Sousandrade aponta um mundo em mutação, regido pelo sagrado coração de nosso senhor, o dinheiro. Assim como Pound, que criou o monstro Usúria, uma besta de cem pernas, inspirado no gerion do inferno dantesco, o autor Duguesa criou uma fera luciferina, o estoque minotauro, de insaciável fome de lucros. A virulência do poeta contra o domínio do capital recorda as teses anarquistas e socialistas. Proudhon, em sua obra Manual do Especulador da Bolsa, define a era da especulação financeira do seguinte modo, dois pontos, aspas. Uma época que tomou por decálogo a Bolsa, por moral a Bolsa, por pátria e por igreja a Bolsa. Ezra Pound, comentando o inferno da comédia de Dante, nos diz, dois pontos, aspas. Vejo claramente a gradação de valores de Dante, especialmente como todo inferno trezanda a dinheiro. Os usurários estão lá, contra a natureza, contra o desenvolvimento natural da agricultura, ou de toda obra produtiva. O inferno profundo é alcançado por gerion, a fraude, e por dez cantos a seguir, os penitentes são todos condenados por causa do dinheiro. Fecha aspas. Bom, o Newton, que assistiu ontem a aula de Dante, ele se lembra muito bem do que nós comentamos a respeito e do paralelo entre Dante e Ezra Pound. O autor do Geza descreve deste modo o ambiente doméstico americano, sob o domínio desse mefisto sedutor e corruptor. Vou ler o poema. A Bíblia da família à noite é lida, aos sons do piano os hinos entoados, e a paz e o chefe da nação querida são na prosperidade abençoados. Mas no outro dia, cedo, a praça, o estoque, sempre acesas crateras do negócio. O assassínio, o audaz roubo, o divórcio, ao smart e anche astuto abre New York. A contraposição da crítica Souza Andradina é a proposição de uma nova sociedade. Esse imbricamento entre a sátira e a utopia é definida desse modo pelos irmãos Campos. Ao invés do isolamento e da marginalidade, abre aspas, ele na tempestade se envolvia social, fecha aspas, é um verso de Souza Andrade, fazendo assim o corpo de delito do seu tempo. De um lado, o poeta condenava as formas de opressão e de corrupção, profligando o colonialismo e satirizando as classes dominantes, a nobreza, o clero. De outro, preconizava o modelo republicano, grego incaico, colhido na república social utópica de Platão e no sistema comunitário dos incas, ou ainda numa livre interpretação do cristianismo. Esse ideário desembocava num projeto pan-americano, anticolonialista, distinto do nacionalismo de opereta vigente na época, tipo típico de poetas senadores ou poetas magistrados, cooptados pelo sistema. Souza Andrade, que lecionava grego no liceu de Maranhão, chegou ao final da vida sozinho e sem dinheiro. Para sobreviver, foi obrigado a vender as pedras dos muros de sua propriedade, a quinta da vitória. Sem perder o senso de humor, disse a respeito, estou comendo as pedras da vitória. motivo de chacotas na cidade era o alvo predileto das pedradas dos moleques, que só terminou em 1899 com as medidas decretadas pelo governador para a segurança do poeta. Imaginem isso, o governador de um estado ter que baixar um decreto para que as crianças não apedrejem um poeta. Em 1902, gravemente enfermo e sem recursos, foi levado por alguns de seus alunos ao hospital português, onde faleceu em 21 de abril. os originais de suas últimas produções foram usados como papel de embrulho. Souzandrade ousou desafinar o coro dos contentes. Essa expressão vem de um de seus versos e pagou por isso o preço da exclusão. Foi colocado à margem, como Oswaldo Andrade, Sebastião Nunes, Glauco Matoso. São os poetas malditos, porém, que alimentam as células sanguíneas de nossa poesia, que sobrevive com o plasma da insubordinação. E para fecharmos a aula de hoje, vamos ler alguns fragmentos do canto 2 do Guesa, apelidado de Tatu Turema. Vamos ler, então. Padre Excélsior, resplendendo, indorum libertate, salva, ferva cauim, que nas veias cintila, cintila no prazer do festim. Coro das Índias, a grinalda teçamos as cabeças de lua, oaca e a si tatá, tatairá, glórias da carne crua, coniã bebe rugindo, missionário barbado que vens lá da missão, tu não vais à taberna que interna tensna em teu coração. Muito bem, esse era o conteúdo que eu preparei para hoje, então vamos agora ao debate.